E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimaSolo HD, então bora lá reagir às batalhas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 é top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Esse cara é muito falso, de verdade, mano, eu já caminhei descalço, você falou que você vai ter uma palma, calma a mosca, nem toda palma é aplauso, você vai entender o que eu vou falar, existem várias palmas que só vem pra te matar, por isso que eu acabo com a sua vida, e já que você tá moscando tanto, eu vou ser inseticida. Agora, meu mano, você já vai entender, no meio da norte eu vou matar o JP, hoje é que eu vou soltar minha voz, e vai ver joias por todas, a maior do Brasil é nóis. A Odeia entende isso, de verdade, mano, eu mato no improviso, de verdade, a maior do Brasil é nóis, mas foda-se competição, meu time se chama CROI. A maior do Brasil é nóis, já ganhei a Odeia, ganhei o coliseu, eu não conto com o time, por isso você não entendeu, a maior do Brasil é nóis, maior do Brasil sou eu. É inseticida, é o de cima do palco, travou quando eu acabasse com a minha rima, o beat travou pra você vir com uma rima escrita, porra, você compôs essa pinta, esse tipo de rima me irrita, ele disse que é inseticida, é o bandido sete, eu te mato com sete rima, porra. Tá abaixando, pra comparar com o seu nível, você tá nivelando, pede água, que hoje eu não trouxe mágoa, eu me sinto aclarar, minha mente é uma banda laiga. 3, 2, 1, 1, 1. Mando a rima que é boa, meu mano, eu nunca deixo para depois, tô a busca da batida perfeita, igualzinho o Marcelo D2. Mano, cê sabe que agora, isso daqui é uma corrida, ei, eu sinto isso é o rei da norte, só que daqui o que não é regicida. Pois, eu tô matando os ex, colocando eles no meu pé de descanso, por isso mesmo, quando eu leio um livro, meu mano, eu sei que eu avanço, sempre minha mente. Até porque, se ele entendeu que eu honro desse bens, aquele que avança sua mente, já vem a corrida até feita com os pés. Mas, quando a nada isso é um aquecimento, como se eu fosse um chevete, eu mando um desvio, da favela adentro, tá ligado que é moleque. É, eu tô ligado que você é moleque, na postura e na conduta, quando cê pega do mic acha que faz rap. Ele falou que eu sou rei da norte, só que esse cara agora se fudeu, mas eu não sou um rei regicida, meu parceiro, foi o povo que elegeu. Na verdade não foi só o povo, foi também o meu desempenho, e com certeza foi ele que me deu, mano, todas as coisas que eu tenho. Você falou que é o Marcelo D2, mano, então se prepara, cê tá na porcura da batida perfeita, mano, achou minha mão na sua cara. Então, como é que eu vou na fita? Agora, mano, você sabe que eu te matei, eu tô à procura da rima perfeita, e eu tenho certeza, ainda não mandei. Mas, quando eu mandar, eu vou saber, e eu já vou pra próxima. E você sabe que, mano, quando eu ganhar de você é uma coisa óbvia, porque é uma coisa que já é naturalidade. Deixa o quilo aqui, a natureza marca, esse daqui não é jogador de verdade. Então, como é seu parceiro e é sem suporte? Hoje eu tô augido por Deus e eu me sinto forte. Pois eu já vim da norte, eu sou cabra da peste, eu vim pra zona norte, traz eu pouco lá da neste. O beat vira, conspira, eu sou igual curupira, eu vou pra trás, pra frente, na base nós já se vira. Hoje cê tá de Nike, é craque na sessão, me chama de Rugal contra o Zulu, é só facão. Então, fico aqui fazendo a rima improvisada, eu não sou nordestino, mas garanto na facada. Aqui é só facão, então a senha se arrisca, avisa pra essa zebra, a noite não é pra três listra. Ok, 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 deixa mais de cair não, vim com a mão pro alto, vim com a mão pro alto, vim com a mão pro alto. E mais em três, dois, um, e lá! Não sei se Nike, puta, pega a visão, pode entender meu aliado. Frequenceito naquela frase, o Lutron já tá virgulado. Você vem falando da zebra, só que cê cai com tradição. Não adianta ter zebra nas águas, porque você sabe que eu sou leão. Mas eu sou caixão, eu não te faço também. Qualquer coisa cê sabe que eu vou fazendo freestyle, eu vou dizer assim. Você veio da Zona Oeste pra poder fazer sua parada. Só que eu vim da Zona Oeste diretamente pra quebrar sua cara. E qualquer coisa cê sabe que eu faço, isso é meu compromisso humano. Qualquer coisa cê sabe que eu faço, verso que é insano. WM, eu sei que você nunca foi PM, mas toda vez que tá na CPTM, todos usam na base e você treme. É muito fácil chachar o bonzão com todo mundo te gritando isso aqui em cima. Da hora eles amam o Barreto, pode me odiar, mas cês amam as minhas rimas. Por isso mesmo eu sigo tranquilo, meu parceiro vem causar minha sina. Enquanto você joga girar só por cima, mano, eu venho e te assassino. O seu ódio jamais vai ganhar do meu amor. E é por isso que eu mantenho o pique, eu sou o corredor. Sabe por ter que você é um cuzão, na minha frente você é um vacilão. Cachorro, caramelo, mina, pata, finge de morto e come, né, meu irmão? Sem edição de Batalha da Norte. E, mano, em 99 esse cara mandou essa aí com suporte. Não me leva mal, meu parceiro, vou fazer você descer desse salto. Vai descendo um pouco, não tem um som? Dois milhões em rua de São Paulo. E por que que você não atacou? Tá vendo como você é fraco? Na minha frente não tem fom, tem vontade de você... Eita! Aí eu encaixo no flow e ele vai descer aquela feia. Ganhando só com o fom clichê, parece o magrão contra o marrento na aldeia. Encaixar no drop parece obrigação. Legal, você encaixa no drop, isso mostra que ele é MC bom. Então meu problema não é chegar aqui nada e rimar bem. Ele encaixar no drop, ele tem o Ibope. Eu também, eu sei também. Só que foi errado. Aí você viu como o que você fez feio? Eu tô com um serrote na mão. Nesse momento eu te corto no meio. Sabe por que que eu gosto a minha frase? Eu vou te bater nas tuas faces. Desculpa com a terra da Norte. O trio favorito perdeu na primeira fase. Isso vai acontecer, porque vocês vão ser eliminados. O favorito não é nóis, é você que entrou e já tava sendo ovacionado. Meu parceiro, você nem MC bom, não leva pro coração. Acertar no drop é igual o magrão, é sua obrigação. É minha obrigação, é minha profissão, por isso que eu tá com fogo. Eles gritam meu nome porque eles me amam. Eu sou messias do povo. Tá me entendendo? Tá ligado? Que você te fudeu. Quer que eles grite seu nome? Vai pra rua rimar, pai, faz o seu. Faz muito barulho. Só uma parada, uma opção. Você falou que eu tô tipo Luxemburgo no timão. Mas como você falou, eu que ganhei o nacional. Não é luxa no timão, é o tit no mundial. É, é o tit no mundial. Independente do time que torce, toma o pau. Eu sou corintiano, vejo um bando de louco. Mas hoje eu contarei o rimo até ficar rouco. Rima até ficar rouco. E ele tá rimando só pelo bando de louco. A semana inteira, fiquei esperando. Bate, vai perdendo. Bate, vem apanhando. É o time maia da composição. A semana inteira, tu queria ser campeão. Eu sou Gabriel Pisador, eu sou tubarão. E a sua vitória é um pescador de ilusão. Não, não é um pescador de ilusão. Eu pego o MC, também pesco o tubarão. Não pesco ilusão, porque eu rimo na temática. Não vivo de ilusão, eu faço a minha prática. É, você faz a sua prática. Mas a batalha se trata de rima, trata gramática. Não importa, agora essa é a sessão. Teoria é Big Bang, eu sou a sua destruição. A prática gramática, cê guarda pra você. A batalha é de rima, é essa coisa eu sei fazer. E se não for suficiente, que prego no burro. Traz o dicionário pra virar seu pai dos burros. É muita treta, eu já te acabo. Cê tá ligado? Agora eu já te mato. Pai dos burros, que argumento fraco. Antes mentiroso do que ser pai do diabo. Ave Maria, bate palma, batalha. Eu nunca fui rei do Detroit, eu nunca fui rei do Flow. Nunca fui rei de nada, nunca fui rei do show. Porque eu senti uma coisa no meu treino. Eu abdiquei do trono por acreditar no reino. Eu acredito em sou plebeu. Por isso eu fui pro trono pra tomar o que é meu. Só que você não entende, porque não é sagaz. Eu sempre fui uma rainha honrando minhas ancestrais. Também honra os meus, que foram escravizados. E eu sei bem, eu reconheço meu passado. Eu tava trancado, eu tava fudido. Hoje eu sou exibido, eu vim de um reino escondido. Só que o meu também era. Por isso mesmo que eu saí, era da pedra. Cê não entendeu? Agora sou matada. Todo mundo escondido, eu pus o meu nome lá no mapa. Pus o meu nome no mapa. Inclusive GR, meus amigos no mapa. E meus irmãos de pele. Por isso eu reconheço aquilo que importa. Se não cruzar os braços, cê não pata pela porta. Não, não tá certo. Eu cruzo o meu braço, mas o braço tá aberto. Por isso mesmo que eu mando o versado. Não fecho meu punho, mas eu tô... Agora que eu vim explicar, vai falar que acertou. Até nisso copio. Eu acho mesmo que ela tá querendo te imitar. Imitar, mas eu gosto assim. Sinceramente, agora eu causo seu fim. Eu não vou imitar, ó, para animal. Não nasci pra ser uma cópia, porque eu sou original. Ave Maria. Bate palma, Batalha da Norte. Bate palma. O tempo passou, mas o sangue não esfria. Vou seguir no aqui sem hipocrisia. Cê sabe que eu quero ver rima e flow. Se não na sua cara é porra, porra, porra. Tô onomatopeia. Não mandou uma pantilime pra pleteia. Falou que eu quero hype e eu não ligo pra dinheiro. Ligo pra hip hop e sentimento verdadeiro. Caramba. Tem mais uma rima pra tu. Se você pegar o mic hoje tu vai tomar no tu. Você não quer hype não, sabe sem bala. E aqueles que amam hype é sempre esses que fala. Tá ligado? E é essa a diferença que a barra tem no que é hype. Só fala. Não quero, eu faço. Juramento de hipócrite sem caô. Eu quero hype. O arrombado que me desafiou. Eu ligo tanto pro hype quanto tu. Que eu vou pegar o dinheiro do prêmio e enfiar no meio do teu cu. E isso daqui é punchline. Na corda bamba da vida cê tá na slackline. Então meu mano olha, aqui é animal vine. Não quero treta nem hype. Eu quero freestyle. Isso aqui é punchline. Eu tô desenvolvendo. Arrombado. Rima mais e chora menos. Aí lhes apresento. Crouch na disciplina. É muita treta, muito hype, pouca rima. E é por isso mesmo que cê vai tomar no queixo. Eu sou o choro, eu cê não é o fora do eixo. Tá ligado? E o que que você fala? Se cada rima que cê traz eu respondo em pau. Eu nunca falei que eu sou fora do eixo. Mas eu sou o mano que vem pra acertar teu queixo. Eu vim do Rio de Janeiro. Pronto pra te matar e serve teu crânio no tabuleiro. Faz barulho, Batalha da Norte. Essa não deu, bandido. Bate palma, Batalha da Norte. Dá pra perceber quem vem pra rimar. Quem vem tentar caçar treta, um hype caçar. Você tá ligado que você não rima bem. Não tá o Klauck, agora é eu. Vai caçar treta com quem? Não caço treta com ninguém, é disciplina. Porque eu não caço treta, eu me resolvo com rima. O Klauck tá também, só que yoga que é o trem. O que tá valendo é que é punch, o que você nunca tem. Caralho, cê viu alguma punch desse cara? Eu não esperava. Oh, sem maldade pra mim, você é um Z. Olha o yoga aqui na sola do meu pé. Rimas em 3, 2, 1. Esses cara é muito fraco, já deu pra entender. Pra ganhar, tira o sapato, mas hoje cê vai perder. Cê sabe por quê? E agora que a rima é rara? Olha só a minha quena que eu vou grafar na tua cara. Ele só tá falando. Minha cara aqui e eu tô esperando. Cadê esse cara? Não é inteligente. Cê vai me agredir, tô esperando na sua frente. Mas eu sou mais verdadeiro. Mas sendo que é assim, aqui cê falou primeiro. Eu vou te agredir e agora que eu tô sorrindo. Ô, cuzão, abri seus olhos, eu tô batendo. Tô agredindo. Ele não tá batendo em ninguém. Você só tá sonhando, achando que essa batalha tá ganhando. Ele tá perdendo e tá metendo um louco. O yoga no meu pé, olha o nao e no outro. Ok, ok. É, mas eu vim com uma quena e agora cê freguês. Uma sola da minha quena que vai caber pro três. Não ir no outro e agora sem esforço. Tô vendo o trio do crauque todo dentro do meu bolso. Mata ele, porra. Na primeira fase eu vi o Magrão e a Sofia mandando rimazica. É a primeira vez que eu vejo um time de quebrada fazendo uma substituição que prejudica. E dessa maneira eu já chego pra matar. Que é batalha de sangue e eu não paro de atacar. E é isso mesmo, cê chegou no campo na metade. E agora a hora que a bola rola e cê tem que provar. Mas você era um MC muito foda, tá me desmenecendo. Eu pergunto cadê seus valores? Falando isso, o John Kennedy, ele veio do banco e fez o gol na final da Libertadores. Tá julgando minha substituição? A sua rima não é interna. Eu me sinto Naruto junto de substituição que fez eu ganhar essa guerra. Qual guerra? A guerra que você perdeu antes de começar? Aquela guerra que você pensou, mas seu nome nem era cogitado pra poder entrar? Você pensou que você era o John Kennedy, de fato. O gol ele podia ter feito lá. Mas você não John Kennedy, você é o THM. Você veio aqui só pra afundar. É, ia pra afundar você. Mano, essa guerra é da batalha que cê acabou de perder. Cê quer desmerecer o cara, mano, mas na hora que é dentro do jogo, meu parceiro, cadê você? Escondido lá no fundo do banco. Aliás, pra mim cê nem tão em campo. Então agora, pai, não adianta ficar em prantos. Nós tá jogando muito mesmo. A rima que valeu foi tantos. Tantos que valeu no preço. Zero ela valeu no valor. Vamos falar a verdade, cê é o JK. Só que dessa vez você que vai conhecer o atirador. Porque ele tá de perto. Você já carregou o presidente. Por isso não tá na alta patente. Mano, eu tô pouco me fodendo pra quem tá na frente. Ataco igual o nível do oponente. A rima que já foi bom. Teve QI tentou. Mas você nunca fez o free. Na verdade você é o Matoê. Eu sou o assassino de John Kennedy. Então, isso que vai ser construção, meu nego. Cê não teve o argumento. Vai se fuder nesse R.A.P. Você é o Matoê. Ganha batalha. É máquina do tempo. Máquina do tempo. Foi isso que você disse. Você falou que não viu. E por isso repercutiu. Realmente sou racionais até jogando bola. Entrei pela defesa. Fiz o gol. E cê nem viu. Que caralho. Toque a fita. Por isso cê não pega. E agora esse cara aqui já tá moscando. Cadê o Demons? Mano, ele tá no fundo do banco. Ah não, tá na bandeira. Descanteio comemorando. Comemorando. Que jogo. Que gol. Aliás, que flow. Mano, cê não fez nada até agora. Não leva a mal. Cê é pior que o Jô. Cê vai sair pela bandeira. Descanteio e ir embora. Coiceiro. Faz sua boa pra nós. E cê já tá atrasado. Pra começar no tempo. Matando o capesito sem caneta. Rimo com todo talento. Capesito é o quê? Um diminutivo do capeta. E eu não tenho medo. Eu sei que eu sou um pivete que tem um pensamento criativo. Você é o diminutivo do capeta. E eu sou Jesus. Ou seja, estou sempre aumentativo. Não, não. Não tá em aumentativo. A sua rima é decorada. E você é um arrombado. Eu não sou o diminutivo. No capeta. Na batalha. Eu sou o aumentativo dos seus pecados. E quem não pecou. Atire a primeira pedra. Rima que agora eu noto. Nessa dica. Atire a primeira pedra. Você foi o hipócrita. O primeiro a jogar bloco. É. Você também peca. Quer falar de pecado capital. Você vai tomar o pau. O MC não dá. Já chama sete. Oi, Fausto Salvador. Não é você que prega a palavra lá da salvação? Como assim? Eu sou um pecador. Que eu saiba que quem anda com Jesus vai ter o perdão. Ou seja, não tenho medo do seu pecado. Você aumenta o meu pecado. Que se poda, ela é menta. Eu tenho pensamento elevado. Com a Bíblia no meu braço. Eu me sinto abençoado. Com a Bíblia no seu braço. Se sente abençoado. Agora eu engatilho e atiro. Você com a Bíblia se sente abençoado. Roubando o sotro. O caneta do Valdomiro. O básico nunca foi homem. Porque joga tudo no meu nome. Antes quando eu pôo amassado, do que morrer de fome. Por isso que eu vou comer o banco. O diabo amassou. Você não entendeu, seu vacilão? A gente não tá falando de igreja. Tá falando de Bíblia. Falo de fé e não de constituição. Todo mundo aqui é pecador. Não tem o que discutir pecado. Meu pecado foi virar MC. Meu pecado foi querer virar MC. Quando antes disso te querer se tornar meu grupo. Eu já nasci. Todo mundo que anda com Cristo. Que no dia final tem a redenção. Porque tem que se arrepender. Não adianta andar com pecado no coração. Aê, vou te falar uma vida, parceiro. Eu não sou salvador. O meu nome é Gabriel. Você acha que porque se andar com Cristo. Você vai ter a salvação. Quero ver você procurar ajudas lá no céu. Mas hoje você vai perder. Não fazer rap. Por isso que nessa batalha agora você acende. Na verdade vocês vão perder. Porque você trombou com o seu vídeo game. É, e com o Yokada? Eu não trompei. Garante que o nome do seu amigo. Foda-se, o seu rolê aleatório. Não sou aleatório. Não sou escolhido. Ele falou. Até do seu amigo. Pede pro Xamonio vivo. E esse é o glorioso retorno. De quem nunca esteve aqui. Tipo você. Vindo o que esteve. Quando apareceu. Não fechou na frase. É o eterno vitória. De quem é MC. Que só pede pra segunda fase. Ô, que não está pra essa guerra. Por isso que eu falo. Que eu estou aqui pelo céu. Faça maquiagem na cara. Eu estou de ela. Ah, Luna, viu? Que só pede pro Xamonio. Não, 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 não. Guada o som. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Yeah. Mas você se esconde. Hey, mas eu tenho no controle. É que há os ilusões. Video game, mas você treme. Passou a dupla. Game over. Mas irmão, você fala do delineado. Hoje eu não estou usando, mas você vira freguês. Então me fala como um cara que nunca passou da primeira fase. Tem mais história que vocês. Mata, que só vai deixar. Ah, 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 ah. E eu caio daqui, chega no trato. Sabe que cê manda mal? É solução video game? Trombo com os dois no cão. Você não vai entender. Sabe que agora passa improvisado. Cê deu uma bala, ele só perde na primeira fase. Trombone de ouro incorporado. Na primeira fase da noite da aldeia. Cê na primeira fase da cubuca. Isso que é boda, ele me diz que tá indo. Cê não rodeia, cê coloca o Judas. Fala que eu tô perdendo na segunda fase. Agora cê vai apanhar. Primeira fase roubada. Satisfação, seu vilão que cê ama odiar. Não, primeira fase roubada nada. Não é o vilão que eu amo odiar. Até porque na Laninear, você foi o vilão que eu amei carregar. Então cê me entende. Por isso que agora eu não deixo pra depois. E pela mochila tá grande e eu tá treinando. Não carreguei um, carreguei dois. Olha o que cê tá falando. Aí, cuzão, lembra direito. Eu que te carreguei lá na BD há sete anos. Cê tá moscando que não teve resposta. Eu passo o delineado, cuzão. Mas é a sua prima que gosta. Um, 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 um. Só tipo um psicópio. Eu mato só com a minha visão, então. Melhor você pegar tudo que eu faço. Eu mato nesse compasso. Sepa, eu nunca é fácil. Porque sabe o que aconteceu nessa frase? Hoje que o favorito perde na primeira fase. E quem é o favorito? Eu não tô entendendo aí seu papo de fugido. Trouxe mortes e mortes. Morte tá procurando. Prepara que cê vai colher o que cê tá plantando. Seja o que cê é desse jeito. Tô calmo. Fazendo a minha rima. Cê vai vir. É algo. Você pensou que é bom? Faz sua aposta na Blaze. Porque de Rio você é o owner de Run. Eu sou Maze. Labirinto. Eu pego muros na minha volta. Por isso, menino. Cê vai sentir a revolta. Olha o que deu. Foto na pan. Cê tá ligando. Cê vai perder. Você parece um doente mental. Tem que ver essa porra desse papo. Jota Pente. Cê falou que eu sou o maior campeão. Mas isso não importa. Eu vim pra matar esse cuzão. De qualquer forma, cê falou que o maior perdedor. Pra conseguir isso, cola mais uma dez edição. Pra ver se você consegue aqui me matar. Pra ver se com meu título consegue igualar. Porque, mano, você não tem regularidade. Te cola na batalha e rima de verdade. Porque até lembrei do beat do primeiro round. Que não serve esse MC Fraude. Porque sua rima não é interna. Sua rima é nova moda. Minha é a rima eterna. Conceito eterno de quem rima de verdade. De quem tá na rua e de quem qualidade. De quem faz a rima bem com obrigada. Que não fala muito e mostra qualidade. Você fala, fala, fala. Eu atiro como um bazuca. É por isso que a sua rima é bem maluca. Eu sou preto rico. Quanto isso bonito. Eu sou nova moda. Mano, eu viro Caio Luca. Você sabe bem como que se faz. Mas eu sou o Dren. Você deve ficar e você falou de nova moda, moleque. É por isso que esse cara acha que ele encaixa no rap. Falou do Salvador. Falou da Zona Leste. Falou que essa é a zona que ele veste. Então seu hipócrita, me responde. No Contra, Contra, Brasil. Você jogou por onde? Não foi pela Leste. Foi pela Norte. Eu faço rap. Qual a mais edição? Eu tô aqui na Norte. Não preciso de edição. Essa porra é sem corte. PULU! Rima de quem? 2, 1, 2, 1, Rima! Do maior campeão. Eu não sei se hoje vão ter memórias póstumas. Porque aqui é a Batalha da Norte. Eu me acho num beat igualzinho uma pússola. Você não busca, pô. E eu não tenho lupa pra te achar. Do mesmo jeito que seu egocentrismo só faz você sufocar em alto mar. Nego, eu sou como um navio. Mas eu não sou um NPC. Eu te disse que eu me acho. Cada semana eu rendo a cola e um novo oponente é um novo esculacho. Sempre eu te passo. Eu te deixo pra baixo igualzinho o pré-sal. Porque eu me sinto igual 4208. Você sempre passa mal. Você tá ligado, parceiro? Que eu chego mostrando aqui nesse caminho. Então você tá na na pregação. Então eu que vou embatir seu barquinho. Aê, parceiro. Vou ter que mostrar aqui que o moleque revoltou. Com certeza é o maior campeão. Pode avisar que foi ele e voltou. Aê, parceiro. Olha o que vou te mostrar. Quem tá no nome aqui é o Renan Zim. Quem tá no nome aqui é o Liu Bi. O cara aqui nunca claiou de mim. Aê, olha o Liu Bi. Você tá ligado? Você só quer hip hop. Sabe aonde você é monstrão? Nutella, no TikTok, tio. Sem maldade que na rua você não tem ideia pra trocar. E é parceiro, sou tipo um pedreiro. Hoje sua mente, eu que vou rebocar. Eu não sabia que eu ia tombar o cria. Não era o que Deus queria, mas hoje vai ser assim. Só que hoje eu reescrevo. Na moral eu transcrevo. E se a Bíblia é minha, não tem Abel e Caim. Assim que eu vivo na sequência da advertência da vida. Efeito é aquilo que eu vou levar. Pegam nós, irmão. Somos príncipe de guerra. Só que o príncipe da guerra. Maquiável que está na volta. Cê sabe o que te falta. Na verdade o conteúdo exalta. Eu escutei exalta. Samba na minha frente. Cê sabe como cai. E hoje anos sabe que a gente não vai vai. Eu caí nessa rima e eu vou ter que terminar. Vai, vai. Só vai sambando que a escola vai passar. Vai, vai, pai. Eu sou um dos compositor, mestre de sala. Que sabe pra fazer o enredo que é escrito. Cê sabe que agora nós já não trava. A noite é macabra. Pique-se pra... Caralho esquisito. Sempre é isso, não tem grito. Mas príncipe maquiável. Saiba que a vida não é como um forro de babel. Ou muito menos um lápis da fábrica céu. A cidade é cinza, mas eu colori esse céu. Cê fui ligado, pai. Cê sabe que a vibe não cai. E dessa forma mesmo agora eu mando de bonsai. Você falou e agora, mano, eu tô nisso. O árbitro humano vai puxar do árbitro de vídeo. Falando que é esquisito sobre você mandar. Deus não queria desse jeito, mas eu vim pra mudar. Porque eu tô nessa linha de tiro. E eu mesmo que atiro em gatilho. Eu tenho pra mim o meu livre-arbítrio. Que é beat, bubep? Eu vou ensinar que preço em cara. Não sou vagabundo, vou mandar negra em minha cara. Cê tomou tiro de bazuca. Porque eu te atropelei com uma taxa na garupa. Tá ligado, né, meu pai? Se eu tô no ringue. Eu mato esse passarinho usando só um wishling. Quer falar de bombepe? Tudo bem, eu tô no ringue. Eu escuto irracionais. Ele escutou o Cid. Nada vê se é comédia. Black que te bate sempre usando a estadia. Você não entende. Agora eu não entendo. Escutem racionais sobrevivendo no inferno. É o fim da minha quebrada. Eu sobrevivi no inferno. E você tá ligado que o set não é réu. Cê quer entender por que eu sobrevivi no inferno. Porque eu tenho certeza que meu ovo é o céu. Tá gritando e não tem composição. É o flow de bombepe que mata esse vacilão. Se aqui é o inferno. Eu sou inteligente. É hoje que o set vai sentar no tridente. Aham, 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 aham. Ih, cê tá no tridente, você tá moscando. Cê tá ligado, né, meu suta? Meu talento é de urano. Essa porra não é jogo, né? Devil May Cry. Só que o set veio rima com o flow de demônio. Mas agora eu faço rima. Vou matando esse cara só com disciplina. Ele é um demônio. Rap bom você não faz. Se fode por que Jesus humilha o satanás. Aqui você tá ligado, eu faço esse freestyle. Aí é família, zona norte que minha rima é style. Só que independente é nesse improvisado. Então tenta falando que Jesus tá do meu lado. Aham. Aê. Três, dois, um. Vou matar no flow, drop, no beat. Que é o quê do tric? Até o pente cai num doxilique. Cê tá ligado, nós não decora. Nós não era o corredor. Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo. Agora vai se fuder. Eu tô na sua frente. Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor. Ele é uma piada. Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada. Vem, 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 rima de três, dois, um. Ele não rimou, só travou. Falou da mesa da morada. Mas eu faço tudo de improviso. E joga rima na sua cara. O Pedro tric, rima e brasa. Enxama o Elvis com seu filho. Leva ele pra casa. Eu tô te respeitando. Xabuão, você é foda, moleque. Eu te amo. Chamar o Xabuão. Que ele vem te bater. Xabuão, Clói e Onguim. Bem melhor do que você. Não. Então pode, país groto. Agora ele quer vir falar do nome dos outros. Eu prefiro o Clói. Que eu vou te dizer. O prego é preto que frada. Não é um playboy igual você. De novo, de novo. Mas eu tenho coragem. Você não tá vendo o que você tá perdendo. E é bonito que salva-pia. Calma, calma, calma. Três, dois, um. Primeiro ele cita os outros. Depois eu quis o ocursão. Primeiro você é um escoço. E não exerce sua função. Falou até do meu erro. No meu erro hoje eu peço peitão. E o que atira no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão. Não, eu não escondo a mão. Eu tô botando a cara aqui no palco. Porque ele é um vacilão. Nessa vida você não desalto. Sabe por que respeito o Samuel do improvisado. Eu só respeito o preto. Ele fala que é o sabota de delineado. É, pode pá, rapaz. Ele nem passa delineado. A namorada dele não faz. Ele fala até que é o Samuel. E é por isso que você é um chacota. Samuel com siri na cabeça. O autor na sua derrota. Bate o pau, batalha da norte. Bate o pau, batalha da norte. Bate, 3, 2, 1, rima. Ae, os MC que não tem flow reclamam do meu. Hã, quando acerta a flowzada certeza que cê se fudeu. Esse daqui não rima, só que vim desmerecer. Eu me destaquei pelo Detroit. E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado, fuso pio alto. Eu me destaco, ô seu arrombado. Eu não me destaco, pelo amor de Deus. Olha aí esse frustrado. Nós não se destaca. Eles querem falar que nosso trio não é forte. Campeão nacional e maior campeão da nossa. O maior campeão falou até de fuzil. Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu. Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto. O artista levanta a mão. O artista levanta a mão, isso é incrível. Só que o que eu queria mesmo do seu trio é que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível. Por isso que infelizmente eu sou esse sujeito homem. Eu falo que é metaforicamente um fuzil. Pra cima só o microfone. O império contra-ataca, o maior campeão e o maior vira casaca. Cê não era da Zil, rimando pelo povo. Bota a peita do Boca pra eu te espancar de novo. Não vou botar do Boca não, senão o Corinthians vai voltar. Vou voltar há cinco anos pra ter que te carregar. Aê, JP, fala sério, ô meu mano. Relaxa que eu já levo na BD há sete anos. Mas ela ainda nem chegou. Então nessa rima, cê se precipitou. Você tomou no cu com as rimas que não cabem. Meu iPhone é branco. O resto cês já sabem. Ai, caralho. Esses comédia na minha frente, pelo jeito ele só ramelou. Quer se pagar, acabei de ir há cinco anos. Foi meu parceiro que te carregou. Pitch, conta o dinheiro pro tiqueto. Traz o melhor de Guarulhos. Pode trazer o Barreto. Pitch, pra mim esse cara é sem visão. De preta não é o poço, a rainha do caldeirão. É que você sabe que a mente é esperta. Usa a camisa do boca pra combinar com a boca aberta. Pra mandar rima, por isso que vocês são arrombado. Você é rainha? Ele falou do pau dele, não respeitou do seu lado. Por isso que agora eu falo, mano. Veste o gigante perfeito e tá um. Já que seu pau é preto e grande, dobra ele pra trás enfiando seu cu. Pra mim isso é recalque. Você me carregou na cinco. Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta. Esse ano eu carrego o seu nacional na minha sota. Oxe! O nacional... Calma, 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 calma. Agora vocês estão me ouvindo? Nacional eu já ganhei. Ele tava me assistindo. Aí ele fica brabo e emocionadão. Eu não sou o seu rival, eu sou a sua inspiração. Fechou! Então rapaziada, agradeço você de coração pela boa e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like nos comentários. Top 5, Top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui. Tamo junto. É nóis. Falou! Falou!